Aliás, pegando a gancho da Anne, você trabalhou muito fora do Brasil, como cantora e como atriz. Como atriz também. O preconceito lá fora é tão ruim quanto aqui? A hipocrisia é igual? Você cantou nos Estados Unidos, você cantou na Alemanha, Portugal, em vários lugares. É verdade. Não, a diferença do Brasil é que é um racismo velado, né? O brasileiro não assume... É uma hipocrisia desgraçada. É, o brasileiro não assume que existe um racismo estrutural. Então fica todo mundo assim, oi, tudo bem? Não sei o quê. Hoje está tendo uma postura diferente. É verdade, é verdade. Quando ele viaja, ele vê o negro americano, que tem um pouco mais de coisa. Ele também está vendo que tem outras maneiras de reagir. Você falou uma coisa incrível. A primeira vez que eu fui aos Estados Unidos foi em 1969. E eu fiquei muito impressionada, porque eles estavam no auge do movimento Black is Beautiful. E aqui no Brasil a gente estava ainda meio encolhidinho com relação ao racismo. Cheguei lá e vi aqueles negrões, aquelas neconas de cabeça erguida, maior beca, maior cabelão, black power. E falei, quer saber, a gente tem que tomar essa atitude também. Agora as coisas já mudaram por aqui. Melhorou um pouco, né? Melhorou. Teve todo um movimento negro de conscientização. E essa galera que vem aí, os mais jovens, já estão empoderados, assim, de cabeça erguida. E isso com o problema da educação que nós temos aqui, né? É, pois é. Melhorar um pouco a educação. Aí é que fica bom.